É, pessoal, vocês já devem estar sabendo, né? Ué, não? Como assim vocês ainda não garantiram suas compras da nossa Mega Liquidação aqui da Rockseat, pô? Corre que dá tempo! São vários produtos com até 50% de desconto off, sem contar aquele 10% via Pix ou boleto bancário. E as condições de frete grátis que ainda continuam imperdíveis. É isso aí! Mega Liquidação 2023! Vem aqui na nossa loja física ou acesse rockseat.com.br e confira.